Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são No Man's Sky finalmente finalizado, executivo da Sony, a moldou na empresa Filme de Tomb Raider confirmado, quando que o novo Spider-Man vai lançar? Bom galera, No Man's Sky que é um jogo indie, mas que promete assim, na verdade está há muitos anos em desenvolvimento E que todo mundo está vendo esse jogo como um grande novo jogo, estava anunciado para dia 10 agora de agosto Ele foi adiado diversas vezes e estava adiado para dia 10 de agosto e todo mundo estava assim, será que vai lançar mesmo e tal, não sei o que E foi confirmado pela desenvolvedora do jogo que sim, o jogo vai sair dia 10 de agosto, tá certo? E está confirmado, o jogo foi gold como fala, então não tem chance do jogo ser adiado de novo Porque o jogo estava previsto para dia 10, mas poderia muito bem ser adiado de novo Como a gente já viu muitos jogos, as vésperas de ser lançado e serem adiados Galera, eu já estive mais animado com No Man's Sky, tá ligado? Eu já estive mais pilhado para esse jogo e tal, mas depois de tanto tempo eles mostraram tão pouco Que eu tenho medo que o que eles mostraram seja tudo que o jogo pode oferecer O jogo parece ser incrível e tem uma profundidade grande e tal E eu vou jogar, claro, para a gente ver o que realmente é esse jogo Porque todo mundo está curioso, eu estou muito curioso sobre esse jogo Mas nós não sabemos se vai ser legal ou não O grande problema desse jogo é a questão do multiplayer, essa é a grande controvérsia desse jogo Porque a desenvolvedora do jogo, a Hello Games, deixou claro que eles não têm interesse Em fazer o multiplayer tradicional como a gente conhece Tipo, acham os amigos, vamos jogar, não é o interesse deles isso Isso é péssimo, se não for assim, esse jogo não vai ter uma vida muito longa Se for você sozinho, num universo gigantesco, sozinho, andando vastas coisas, sem ninguém, sem nada Vai ser um pouco deprimente Esperamos que tenha um multiplayer normal, que você possa chamar seus amigos Vamos jogar aqui, vamos explorar os planetas e tal Que aí realmente pode ser que seja muito legal Bom galera, agora vamos falar sobre o Adam Boyes Adam Boyes é o executivo da Sony que acabou de sair da Playstation Ele postou no Twitter o seguinte Depois de uma jornada incrível aqui em Playstation Eu fiz a decisão muito difícil de voltar para o mundo de desenvolver jogos Por que eu estou falando desse cara? Porque galera, para mim, esse cara, o Adam Boyes É um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Playstation 4 Por que? Assim, você vê no lançamento, quando foi anunciado o Playstation 4 e na E3 Naquela primeira E3 e tal Que esse cara foi contratado Para ser a relação do Playstation com as third-pares E ele fez um trabalho inacreditável Comparado com o que aconteceu com o Playstation 3 Que no Playstation 3 a Sony foi absurdamente arrogante E não tinha esse contato com as third-pares Não trabalhava em conjunto com elas, o que é um absurdo Com o Adam Boyes foi diferente do Playstation 4 Parece que a Sony chegou e falou Não, vamos contratar um cara só para isso Para a gente ter uma relação boa com eles E esse cara foi esse cara Esse cara foi esse cara? É, o Adam Boyes foi esse cara E a gente vê a quantidade de coisa que o Playstation tem É a quantidade de jogo que o Playstation tem em comparação O Playstation 4 tem em comparação com o Playstation 3 na mesma época É muito mais E ele foi um grande responsável por isso, certo? Ele conhecia a galera do Touch Park Conhecia bem a indústria E fazia essa relação muito bem E ele está presente em todos os eventos da Sony E agora ele saiu Ele vai voltar a desenvolver jogos Provavelmente ele já vinha de lá E é uma decisão muito difícil Mas eu desejo toda a sorte do mundo para o Adam Boyes E estou curioso para saber Para que empresa que ele vai Que jogo que ele vai desenvolver Mas vamos esperar para ver o que vai sair Vamos esperar para ver quem a Sony vai colocar no lugar dele Porque que nem quando saiu o Jack Tranton Que era o presidente da Sony dos Estados Unidos E eles botaram o Sean Layton Foi uma decisão complicada E teve problemas no início Vamos ver quem é que vai substituir o Adam Boyes Bom galera, foi anunciado oficialmente Que o filme de Tomb Raider Um reboot, um novo Tomb Raider Que nem no videogame teve o reboot Vai ter o reboot no cinema também Que vocês lembram Teve o filme Tomb Raider antigamente Com a Lara Croft Com a Lara Croft óbvio Mas com a Angelina Jolie Fez a Lara Croft no Tomb Raider no passado Foram filmes bem meia boca E agora vai vir o novo filme Que está confirmado para dia 16 de março de 2018 E quem vai interpretar a Lara Croft É Alicia Vikander Não sei se eu falo o nome dela certo Mas isso aí É a garota que ganhou o Oscar Por Garota de Dan Marquesa E foi a garota também que fez Ex Machina Que é um filme incrível Para quem não viu É uma decisão muito diferente Da Lara Croft do passado Porque a Alicia Vikander Ela é muito magrinha Muito pequenininha Ela tem que dar uma malhada Porque a Lara Croft Mesmo essa nova Ela é fisicamente braba Óbvio né Vamos combinar o que a Lara Croft faz Então ela tem que dar crescida Para entrar Porque ela é muito pequenininha Mas eu acho que é uma boa escolha É uma excelente atriz E vamos ver Porque os filmes que a Square Enix faz Tipo Hitman Ou Tomb Raider São bem mais ou menos Vamos ver se a gente consegue Uma coisa forte Grande Com filme de videogame Dessa vez Bom galera Para finalizar Vamos falar sobre o jogo do Homem-Aranha Qualquer coisa que tem sobre o jogo do Homem-Aranha Eu quero falar Porque eu gosto do Homem-Aranha né E é uma notícia não muito animadora Digamos assim Porque não existe nem previsão Para quando que eles vão anunciar Uma data para o lançamento do Homem-Aranha Abre aspas Para o que a galera da Insomniac Games falou Tudo que dissemos foi que não há uma data de lançamento Provavelmente não vamos anunciar uma em breve Tipo Não vem nem anunciar Um anúncio para a data Tá ligado? Tipo tá muito longe Porque rolou O que que aconteceu? Lá na GameSpot surgiu uma data E a data seria 26 de dezembro de 2017 O que já é um mó tempão né Mas a Insomniac Games Que está desenvolvendo o jogo Falou que isso era só uma estimativa necessária Para botar no sistema da GameStop Não tinha nada a ver com a data real do jogo Então nós não sabemos quando o jogo vai lançar Não temos informações Poxa Eu quero mais informações cara Eu quero ver o Homem-Aranha cara Eu adoro Porra Mas não é o bicho Então vamos aguardar mais notícias Qualquer coisa nova eu venho falar para vocês Bom galera eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei e comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo e mais um vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma